Então galera, vocês que acompanham aí as minhas redes sociais, eu tô mostrando aqui a nossa sem internet, depois que passou aí por uma pequena reforma, não tá ainda 100% concluída, a gente vai terminar os ajustes hoje, aqui a nossa recepção, a parte de serviço, não vou mostrar com detalhes que tá faltando ainda arrumar, aqui nós vamos pra a parte dos games, que foi a parte que teve a maior mudança aí, tá faltando ali uma TV ainda e um aparelho que tá chegando, aqui a área dos games modernos, dos games atuais, né, 3C4 e tal, aqui tem um Play 3, aqui tem o Xbox 360 e aqui é o nosso painel aí, uma homenagem da primeira, quando tudo começou, Dunning Games, primeira loja, agora sem internet, vamos pra sala retro, é a dos games antigos aí, a galera que curte, a franquia Super Mario, vou pegar aqui rapidinho, Nintendo, Nintendo 64, Playstation 1, Playstation 2, o Phantom 6, esse aqui foi o game aí das primeiras locadoras, Mega Drive também, teve muito sucesso, a galera base da franquia aí, tá vendo, o Nintendo que foi o cara que revolucionou aí o mundo dos games, o Play 1 aqui, quem curte e tal, tá aí, sem internet, aqui o nosso expositor, tem algumas peças aí do Mario, também tá faltando arrumar ainda, mas breve a gente mostra tudo funcionando, só pra você que tá aí acompanhando, conhecer um pouco mais da nossa loja, da Centernet Games, tem também a nossa hamburgueria, então você que vem é pra cá, vai tá curtindo aí os games, se você que não gosta dos games, traz a criançada pra cá, vai ficar se divertindo e você vai ter um tempinho lá na hamburgueria, sanduíche de pedra.